Oi, oi, tudo bem com vocês? Estou de volta nesse canal. Na verdade, vocês continuam me vendo grávida por vários vídeos, mas esse é o meu primeiro vídeo depois que a Olivia nasceu. Tô super feliz que apareceu uma eternidade, foram só dois meses. Hoje ela tá lá com o papai cuidando dela e eu tô aqui feliz da vida em estar na obra gravando para vocês. Tava super ansiosa por esse momento. E hoje eu já vou começar com o conceito versus obra, que é um daqueles vídeos que a gente mostra um pouquinho de como vai ficar esse apartamento. Inclusive, eu tô aqui na demolição para mostrar para vocês como que ele vai ficar. Então, o que é esse tipo de vídeo? Eu mostro 3D comparando com o momento atual do apartamento. Estou começando aqui. É um apartamento de 100 metros quadrados, na Bela Vista, em São Paulo. E a gente tem um duplex super bacana, que na verdade a planta original tinha um pé direito duplo, vocês vão entender daqui a pouquinho, porque ele já tinha um antigo proprietário que fez muitas mudanças aqui. E a gente agora tá fazendo mudanças em cima do que o antigo proprietário fez. Então aqui, para começar, vocês viram que eu entrei ali naquela porta. E esse painelzão aqui, onde tem esse ar-condicionado, a gente tem um painel todo amadeirado, que vocês já sabem que eu adoro, todo ripadinho. E a gente vai retirar a porta do lavabo e fazer uma porta mimetizada. A porta mimetizada é uma coisa que eu uso bastante nos nossos projetos, que é uma porta que a gente faz no próprio painel para ficar mais discreta. Então a gente não fica com uma porta super exposta aqui. A gente fica com uma porta rente ao painel. Então a gente consegue ver só as ripas. E você vai lá, empurra e consegue acessar o lavabo ou o lugar que a gente escolheu fazer. Então aqui, nesse primeiro lugar aqui que vocês já estão vendo aí, a gente tem um aparador na entrada, que é aquele aparador que a gente gosta sempre de fazer para apoiar uma chave, para deixar uma decoração. Aqui embaixo a gente tem uma prateleira que pode servir como uma sapateira. A gente sempre gosta de perguntar isso para o cliente. Tem muitos clientes que, por exemplo, prefeririam aqui ter um banco para tirar o sapato, enfim. Essa cliente falou, não, Rafa, eu gosto mais de uma coisa rápida, prática, um aparador mesmo. Não quero uma sapateira. Mas a gente deixa uma prateleira caso ela retire os sapatos e deixa aqui. Na parte de cima nós temos um espelho. Esse espelho, ele é muito famoso aqui no canal. A gente tem em quase todos os nossos apartamentos. É um espelho orgânico e muita gente me pergunta de onde é. Todos, absolutamente todos os projetos que a gente já fez até hoje. Esse espelho é de uma loja que chama Aptos202. Tem lá na Elo 7 e tem no Instagram também, tá? Vou escrever até aqui na tela para vocês não esquecerem, porque eu recebo muita pergunta disso. O preço é ótimo e qualidade excepcional. Eu falo com a Mariá e todos os nossos espelhos orgânicos são de lá. Então aqui, ó, já mostrando para vocês como ficou o hall de entrada. E aí eu já sigo aqui para a parte da cozinha. E a cozinha aqui a gente vai manter alguns armários, outros a gente vai trocar, porque a gente vai fazer uma mudança aqui que não é completa. Então essa parte da ilha a gente vai trocar completamente e essa parte aqui toda a gente vai manter e só arrumar algumas coisas. Por exemplo, a gente tem aqui uma porta hoje que dá acesso para lavanderia que é em espelho e ela é muito pesada. Então a gente vai trocar essa porta. E também as cores aqui dessa parte dos armários. A cliente pediu para a gente colocar um bedzinho um pouco mais claro, vocês vão ver aí no 3D. Então o que a gente tem aqui? Toda essa parte mantida. Toda essa parte aqui agora é uma ilha super grande com 3 banquetas. A gente mesclo aqui, é um clássico com o moderno. Então a gente tem um toque de dourado com essa bancada em quartzo calacata. O que que é o quartzo calacata? Ele imita aquele mármore calacata, o conhecido, famoso, mas em cozinha eu não indico que a gente use mármore. Por ele ser muito poroso, ele não é indicado para áreas de uso constante. Então cozinha, lavanderia, churrasqueira, não indico usar mármore. Usem o quarto calacata no lugar ou algum tipo de granito, como a gente sempre sugere. Então aqui a gente vai ter essa bancadona de ilha maravilhosa. Ilha não. Já vou até me corrigir, porque senão vão me mandar aqui. Isso aqui é uma península, tá? Eu sei que é a península, mas é só pelo hábito. Então a gente tem uma península aqui que sai ali da parede, todinha aqui com 3 banquetas. Aqui vai ser uma área de apoio de comidas, refeições rápidas. Lá na varanda a gente vai ter uma área de jantar, que eu vou mostrar para vocês. Mas aqui, por ser tudo integrado, a gente também decidiu fazer um revestimento que não fosse tão com cara de cozinha. Então nós colocamos aqui, nessa parte toda, na parte da janela e virando lá para a área da varanda, um tijolinho de mármore travertino, que vocês já viram em outros projetos, mas a gente nunca usou dessa forma. Aqui a gente usou na cozinha. E a pia atualmente, a cuba, né? A gente tinha ela aqui. Agora a gente jogou ela para a ilha, porque a ilha ficou super cumpridona. Então a gente vai ter aqui a cuba e o cooktop. Já vou até falar para vocês, porque vocês vão ver tanto no 3D, quando eu vier fazer o tour, a gente não tem depurador ou coifa nesse apartamento. E eu acho muito importante de falar, porque a gente às vezes recebe uns comentários de tipo, ah, isso não funciona, isso não sei o quê. Isso não funciona para a sua realidade. Esse cliente, por exemplo, ele mora nos Estados Unidos e esse lugar aqui, esse apartamento, é um point para ele vir com a família quando eles vierem ao Brasil. Então não é um lugar de uso constante, não é um lugar que eles vão viver todo dia, estar aqui todo dia, cozinhar todo dia. Então por isso, não tinha sentido para ela ter uma coifa aqui. Então já explico para vocês, porque eu sei que vão ter muitas perguntas com relação a isso. E agora eu vou lá na sala, aliás, na varanda, mostrar para vocês a sala de jantar que a gente fez aqui. Aqui nessa área, vocês vão reparar, a gente tem ali, ó, uma churrasqueira. E essa churrasqueira não tem sentido na vida dessa cliente, então a gente está tirando, ela é toda em drywall, a gente vai tirar essa churrasqueira. E ali, a gente tem aqui, ó, toda essa parte, um banco em L, um canto alemão, com uma mesa redonda para seis lugares aqui nessa varanda. E o tijolinho que eu comentei, que a gente vem lá da cozinha, ele vira aqui. Claro que aqui embaixo dessa viga a gente tem um acabamentozinho com ripas, do jeitinho que a gente gosta, então tem umas ripinhas ali. Essas ripinhas, elas também dão um acabamento aqui para o banco, que desce, né, nessa lateral. Então esse banco, ele vem um pouquinho mais para frente. E para ter um fundo no banco, a gente também tem essas ripinhas. Vocês vão ver aí no 3D como que ficou. Mas a gente tem uma mudança super grande, que vocês ainda não viram, que é a escada desse duplex. E aqui é a parte principal do projeto, a escada. A escada, na verdade, foi o que mais incomodou a cliente quando ela comprou esse apartamento. Pelo seguinte, essa não é a escada original. Aqui era uma escada bem pequenininha, super estreitinha. E o antigo proprietário trocou por essa escada. E aqui, ó, nessa parte toda, isso aqui era um pé direito duplo. A gente tinha tudo isso aqui aberto, com uns vidros maravilhosos até em cima. Porém, o antigo proprietário fez aqui uma estrutura de serralheria, que a gente não descobriu ainda como, porque ele fez, inclusive, sem a aprovação do condomínio. E essa estrutura de serralheria lá em cima virou um terceiro quarto, que eu vou mostrar pra vocês. Mas a gente não foi aprovado de mexer, a gente foi proibida de mexer. Como a gente não sabe como que eles mexeram anteriormente, a gente não podia mexer nessa escada. Então a gente decidiu fazer o quê? Reformá-la da melhor maneira possível pra ela ficar harmônica com o projeto. Então a gente pintou ela toda de branco, vocês vão ver aí no 3D. E as pisadas atualmente, elas são de vidro, que é muito... Não vou falar feio, né, porque às vezes alguém gosta, mas não ficou harmônico com o nosso projeto atual. Então a gente vai colocar as pisadas dela em madeira e toda ela de branco. Então ela vai ficar um pouquinho mais leve, mais neutra. Aqui, onde eu tô, a gente tem uma parte de bar. A gente fez aqui uma serralheria na parte superior, dourada, com um bar. Na verdade, é um aparador pro sofá, que tem uma adeguinha aqui na lateral. Quando a gente não tem muito espaço de profundidade, eu gosto de colocar tanto a cervejeira quanto a adega virada pra lateral. Se reparem isso nos nossos projetos. Então aqui, a gente pegou essa adeguinha que é bem estreita e colocou voltada pro lado. E aqui a gente tem esse aparador, que tá atrás do sofá. E aí a gente já vem aqui pra área de sala de TV. Que ela também fica na entrada do projeto. É que a gente começou pelo hall. Mas a hora que você abre a porta do apartamento, a primeira visão que a gente tem é a sala. E essa sala ficou super bonita, porque ela combina com toda a parte do apartamento que vocês estão vendo, que é bem clássico. Então a gente tem aqui uma parte de estante decorativa. Ali em seguida, a gente tem todo esse painel em mármore, que não é mármore, tá? É um revestimento de MDF chamado Tassos, que a gente gosta bastante de usar. Então a gente tem ali todo esse painel marmorizado. Aqui a gente também tem uma lareira ecológica, junto com o projeto. Aqui embaixo dessa estante a gente tem uma lareira ecológica que fica super legal. Ela a gente faz todo em torno dela em mármore, tá? Lembrando que o mármore é o granito. Tá muito importante porque vai fogo, então a gente não pode pôr MDF. A gente faz toda ela, a caixa, em granito. A gente decidiu aqui usar o granito preto São Gabriel, se não me engano, que a gente usou o mesmo ali no aparador do hall. Então a gente colocou ele no mesmo acabamento ali dentro. Então a gente tem aqui o sofá, esse mesmo aparador que eu mostrei agora pra vocês, que faz parte desse bar, e com a estrutura de serralheria aqui na parte de cima. Vamos lá pro andar de cima pra ver? Esse é o quarto de hóspedes. E ele é o quarto que, na verdade, não existia na planta original. Eu vou virar pra vocês depois verem como que funciona. Aqui, exatamente, ele fazia parte do pé direito duplo lá da sala. Então isso aqui, na verdade, não existia. Foi feito uma estrutura metálica e a gente não pode mexer, porque já foi feito pelo antigo proprietário, sem uma aprovação. Então a gente vai manter e aqui vai ser o quarto de hóspedes. Reparem só que a gente tem essa parte do banheiro, inclusive bem diferente, né? Porque a gente tem um banheiro que fica pra fora, integrado com o quarto. Por quê? Essa parte aqui, ela foi feita nova. Então é um banheiro que não existia. Eles criaram esse banheiro que é bem estreitinho. E a gente vai trocar todos os acabamentos. Pra ficar mais harmônico, então, se vocês repararem aí, a gente tem aqui um espelho em serralheria, super bonito. Inclusive que é da Ondo. Aqui a gente manteve essa cuba com essa bancadinha, porque é a única maneira de a gente ter essa bancada, porque ela é bem estreitinha. Embaixo a gente tem um armário aqui em amadeirado, que combina com o restante do quarto. Mas a gente optou por, nessa parte, fazer um box de três folhas, né? Como se fosse um box, tá? Um fechamento de vidro espelhado, pra que a gente consiga isolar esse banheiro. Porque atualmente ele é todo aberto, então você tá aqui e quem tá usando o banheiro, tá com tudo isso aqui aberto pro quarto. Então a gente optou por fazer aqui um fechamento de vidro. Aqui, onde a gente tem esse buraco atualmente, era um armário que ficava lá no corredor. E esse armário a gente retirou e a gente agora vai ter um armário aqui dentro desse quarto. Porém, antes a gente vai fazer ali um fechamento de drywall. Então a gente vai fazer um fechamento, aqui vai ter um armário e aqui, onde eu tô mostrando, vai ser a cabeceira da cama com a cama. Então, é um quarto pequeno, tá? Ele não cabe mais nada além da cama e as duas mesinhas de cabeceira e ali aquele armário. Aqui a gente vai fazer um quarto super colorido, com uma pintura artística na parte de cima e uma cabeceira super bonita também, verde. Nas duas laterais, mesinhas de cabeceira. Mas eu quero mostrar pra vocês, ó, que delícia. O outro lado, que a gente vai encher de cortina, mas que é todo esse vidro aqui. E esse vidro aqui, na verdade, ele fazia parte do pé direito duplo. Então a gente tinha uma mega iluminação lá na sala, tudo super legal. Porém, a gente agora tem um quarto aqui. Inclusive, foi até mudado, ó, porque isso aqui, essas janelas não tinham, eram vidros fixos. E o antigo proprietário também fez duas janelas, tanto aqui quanto aqui, pra gente ter ventilação nesse quarto. Eu, por exemplo, não faria se eu tivesse pego esse apartamento do zero, eu deixaria esse pé direito duplo, que fica super legal. Deixa um espaço bem aconchegante lá embaixo, com uma iluminação natural super gostosa. Mas, provavelmente, ele precisava de um terceiro quarto e essa foi a escolha dele. Esse aqui é o segundo quarto. Na verdade, esse aqui é o quarto da Andréia. E esse quarto aqui, a gente fez um armário aqui na lateral. Ele não tem nenhum armário, tá? A gente, na verdade, retirou todos os armários. Então a gente tem um armário aqui na lateral. Reparem que na parte superior desse armário, eu tenho uma parte toda ripadinha vazada. Porque a gente já tem o ar-condicionado ali em cima. Então a gente colocou ali vazado, pra que esse ar-condicionado continue sendo usado normalmente. Então aqui esse armário. E aqui, essa parte da cabeceira, com uma cabeceira estofada, super bonita, na parte superior aqui. E nas duas laterais, a gente fez uns rasgos com iluminação de fita de LED. Super bonito, aqueles com perfil de LED. Esse é um quarto super neutro, bem aconchegante. A gente deixou ele bem clarinho. E do outro lado do quarto, a gente tem um painel de TV. Ficou super bonito. Que é um painel de TV que a gente fez também com esses frisos dourados. Dá uma olhada como ficou bonito. A gente tem esses frisos dourados, as prateleiras de decoração. Então a gente tem esse painel bem diferente, com amadeirado, bem leve, pra deixar o quarto super aconchegante. Porque os quartos não são muito grandes aqui. Esse aqui é o banheiro da Andrea. Então aqui, a gente não vai mexer nessa bancada e nem na cuba. Porque são acabamentos bons. Isso aqui é mármore piguiz. E a bancada é uma bancada da Deca. A cuba é da Deca. Então a gente decidiu manter. Vamos colocar um armário aqui amadeirado. E todo o revestimento desse banheiro, ele vai ser o Onix, junto com esse novo da Porto Belo, que eu amei. A gente usou, inclusive, nos três banheiros, só que de cores diferentes. Esse aqui é o Terra Alma. Inclusive, o que eu gostei dele é porque ele pode ser usado no piso, tá? Ele tem aquele formato meio Color Mind, Liverpool, que é um que eu gosto muito de usar. É o Terra Alma, mas ele é grandão. Esse aqui é a cor Noronha. E ele tem uns filetos, que a gente faz o acabamento entre eles, que fica super bonito. Então a gente usou aqui o Noronha. E no outro banheiro, que eu acabei não mostrando pra vocês, a gente usou essa cor lindíssima. Olha que lindo que é. Que é o Mandacaru, que é um verde bem bandeira, sabe? Um verde militar, uma coisa assim super escuro, mas que vai ficar muito bonito. Então a gente usou esses daqui, nesses dois banheiros que eu tô mostrando. Vou mostrar aqui pra vocês como que vai ficar dentro do banheiro esse revestimento. Então a gente tem aqui toda essa parede no Onix, essa parede no Onix, essa. E aqui na parede de fundo, dentro do box, teremos esse que é o Noronha, com o nicho no Onix, pra dar o contraste que a gente gosta. A André queria um banheiro bem clarinho, todo off. Ela não queria cores, então a gente aqui seguiu com o Terra Alma na cor Noronha. E esse aqui é o último quarto, que é o quarto da Shari. A gente tem aqui também uma parede todinha, que é essa parede da TV. Atualmente a gente tem esse espelho. A gente vai ter aqui, como ela não vai usar muito esse quarto, a gente não precisa de muitos armários, a gente decidiu fazer aqui uma parte de armários altos. E aqui ela pediu pra ter só uma cômoda com a TV em cima. Exatamente pro quarto não ficar muito fechado, muito claustrofóbico, com muitos armários altos. Porque aqui a gente tem um pé direito super baixo, a gente tem 2,30. A gente não vai conseguir rebaixar esse teto aqui com fogo, a gente vai fazer ele na laje mesmo, deixar ele na laje mesmo. Então por isso também a intenção de não deixar armários muito altos, pra não fechar muito o ambiente. Então aqui a gente tem esse armário alto e uma cômoda. E do outro lado nós temos a parte do quarto, da cama, né, com um home office. Então a gente tem aqui esse painel todo, que a gente fez de fora a fora, indo até aquele final, que é onde a gente tem aqui um home office. Na parte de cima do home office, as prateleiras. Então a gente conseguiu aproveitar toda essa parte com uma cama maior, um espaço maior. E aquele lado ali a gente deixou pra parte do home office, que era alguma coisa que ela precisava muito também. E aí eu já vou mostrar pra vocês agora o banheiro que a gente usou, o mesmo revestimento que os outros, que é o Terra Alma da Porto Belo, mas a gente usou em outra cor. E esse aqui é o banheiro dessa suíte da Shari. Então aqui a gente fez a maior mudança. Em todos os outros banheiros, vocês repararam que a gente não trocou nem a cuba e nem a bancada, a gente fez o aproveitamento. Mas ela decidiu aqui trocar, porque ela queria uma cuba esculpida. Então aqui a gente fez uma cuba esculpida em quartzo branco, com o armário na parte inferior. E toda essa parede aqui, a gente usou o revestimento Terra Alma na cor sardenha, que é esse rosinha, que é lindo. A gente usou ele todo nessa parede inteira, até dentro do box. E dentro do box, a gente fez ao contrário do quarto da Andrea. A gente colocou aqui, então a gente tem esse revestimento. E dentro do nicho, que ele não vai ficar assim, vai ser um nicho inteíso, vai ficar também no Terra Alma. E a parte de cima e a parte de baixo, nesse marmorizado aqui, que tem esses veios um pouco mais claros do que o Onyx, que vocês viram lá. Então aqui a gente inverteu um pouquinho. Ele tem um pouquinho mais de cor do que o quarto da Andrea, do que o banheiro da Andrea. Mas ele vai ficar super delicado também, porque é uma corzinha bem neutra. E esse aqui é o lavabo. Que a gente vai mudar também completamente. Primeiro pela porta, né, que vocês já viram que a gente vai ter uma porta mimetizada aqui de madeira, toda ripadinha. Então a gente não vai ter essa porta branca, que fica toda aparente. E aqui dentro a gente vai retirar essa bancada, mas a gente vai aproveitar a cuba dela, que é uma cuba redonda da Deca. A gente só trocou a pedra por uma pedra toda em quartzo branco, que vai até aqui o final. Porque olha só, a gente tem um bom espaço aqui na lateral da bacia. E a gente vai conseguir aproveitar com o armário até o final. Esse armário todo na parte de baixo também vai ser ripado, todo amadeirado. E aqui a gente usou um revestimento 90x90, então ele vai ficar aqui a 1,80 de altura. A gente fez ele fazendo duas peças, que é o Easy Grid, o da Eliane. Que ele é tipo um granilite no cinza. Eu adoro esse revestimento, ele parece uma pedra natural. Então ele vai até aqui e nessa parte de cima a gente vai ter a cor terracota, um laranja bem queimado, que fica super bonito. Pra gente ter esse banheiro mais diferente, porque a casa é toda clássica, toda clarinha, com muitos tons leves. Então aqui a gente usou um pouquinho de cor. E a gente vai trocar esse espelho por um espelho redondo, pra gente ter um pouquinho mais de leveza nesse lavabo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês curtam todos os vídeos aqui do NaCanal. Então se você ainda não é inscrito, já se inscreve, comenta, curte, compartilha pra gente continuar aqui fazendo muitos vídeos. E até o próximo! E até o próximo!